Oi pessoal, hoje vou fazer a cartinha do Papai Noel. Oi pessoal, vai começar mais um vídeo do clubinho da Rafa. Como que ele escreve querido Papai Noel? Vamos lá, Q, U, E, R, I, D, U, querido, agora Papai Noel vai ser. Eu já senti o Papai. Quero ver. Muito bem, e Noel, como é que você escreve? No. Muito bem. Agora o que você vai escrever aqui? Este ano. Este. E, S. T. E. Este. Agora ano. A. N. O. Este ano. Eu. Eu sabe escrever, né? Fui. U. I. Comportada. Então, C. O. M. P. O. R. Tá. Como é que você escreve tá? T. T. Muito bem. Dá. Como é que você escreve dá? Muito bem. A Cristina ficou comportada, agora põe um ponto aqui depois. Um ponto? É. Como? Um pontinho, só assim. Isso. Agora na outra linha. Quero. Então é que. U. 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 I. R. O. Ganhar, né? Então, ganhar. G. A. N. H. A. O que você quer ganhar de presente do Papai Noel? É uma Barbie que você pega, você pinta o cabelo dela. Não. Não, quer dizer que pinta a roupa dela e depois coloca na água e aí sai a cor. Tá, então eu quero ganhar uma. Sabe escrever uma? Pera. U. M. A. Barbie. Sabe escrever Barbie? B. A. R. B. E. I. E. A Barbie. Vai aparecer assim, ó. Q. Q. U. A Barbie. Pinta. P.I. 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 N. N. H. T. A. A. Agora a. A. Espaço novo. R. R. R de quê? R. R. Eita. Agora o. 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 R. U. B O A E agora como é que a gente acaba? Beijo, Rafaela. Então você põe B. Como é que serve beijo? Sabe escrever beijo? B E I J O Beijo O Beijo Mas você sabe o que é vírgula? Então deixa que depois eu ponho a vírgula. Aí você escreve agora Rafaela. Aonde? Depois do beijo. O que? É, pode ser. Agora escreve. Aqui embaixo Feliz Natal 2018. Você acha que vai Feliz Natal? Feliz? Eu sei quem é. Feliz? Feliz, certo? Com outra palavra. Natal. Mãe, desmite-se aí tudo. O que é isso? 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 O que é isso?